Vamos mudar de assunto, olha, segunda-feira foi dia de protesto dos técnicos e professores da Universidade Federal do Sergipe, segunda-feira ontem, da Universidade Federal do Sergipe e também do Instituto Federal de Educação. As categorias estão em greve, você pensa que greve é privilégio só da rede estadual, não, na Unaguê, no Federal, também tem greve, aliás, os professores estão pé da vida, ontem teve uma reunião do presidente Lula com reitores, não resolveu nada e os professores estão cobrando do governo Lula que abra o canal de negociação. Então, professores das universidades federais em greve, professores do Instituto Federal de Educação em greve e é o que você vai acompanhar agora na tela do Balanço Geral. Eles começaram com um ato em frente à Universidade Federal do Sergipe. Previgeral, Previgeral da Educação! Servidores da Universidade Federal de Sergipe em greve há 80 dias e do Instituto Federal há 50 dias com os braços cruzados resolveram ir às ruas e explicar à população o motivo da paralisação. O governo diz que vai colocar uma proposta para acabar com a greve e quando a gente senta para negociar com o governo, o governo faz uma proposta desrespeitosa para a nossa categoria. Nós precisamos de uma recomposição só da inflação, que seria de 34%. O governo, desde o início, coloca um aumento salarial de 12,5%. E esse 12,5% dividido em dois anos, 2025 e 2026, sem nada para 2024. Então nós demonstramos que a valorização da educação não está sendo feita pelo governo federal. Todas as universidades e institutos federais estão em luta, em paralisação, em mobilização, mostrando à população e ao governo Lula que não aceitaremos reajuste zero em 2024. De acordo com o coordenador-geral do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, José Corrêa Neto, o governo federal realizou uma mesa de negociação com os técnicos administrativos e docentes no dia 21 de maio. No entanto, não contemplou a categoria com as suas reivindicações. Nós precisamos que o governo veja a educação com prioridade, na prática, não baixe o discurso. Nós precisamos ter orçamento, precisamos ter carreira valorizada, precisamos ter reajuste salarial, precisamos ter assistência estudantil com qualidade. É isso aí, são 7 horas e 58 minutos. Eu estava acompanhando aqui as informações nacionais. Ontem, como eu disse, houve uma tentativa de negociação do governo federal com reitores de universidades, mas nada resolvido. Professores estão há 80 dias em greve e os professores do Instituto Federal de Educação estão há quase 50 dias em greve. E negociar que é bom nada. Obrigada!